Para tentar implacar uma agenda positiva, fazer o país retomar o crescimento, como é que a senhora vê essa proposta? Muitas das propostas do presidente Renan coincidem plenamente com as nossas, são propostas muito bem-vindas. Eu queria até dizer que para nós é a melhor relação possível do executivo com o legislativo, então nós olhamos essas 27 propostas com grande interesse e valorizamos muito a presença delas. Eu acho que essa sim é a agenda positiva para o país. Mostra por parte do Senado uma disposição de contribuir para o Brasil sair das suas dificuldades o mais rápido possível. Obrigada. Como é que vai ser o almoço com o Lula, presidente?